O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. O Senhor hoje, nesta manhã, Ele te pergunta, minha filha, o que você precisa? O que queres que eu te faça? O interessante é que o nosso Senhor Jesus, Ele sabe muito bem as nossas dificuldades, Ele sabe muito bem do que nós precisamos e até muito mais do que nós mesmos sabemos. Quantas coisas que eu acho que preciso e nem preciso tanto. E quantas coisas que eu não percebi ainda que eu preciso e nem peço a Deus. Quando o Senhor, Ele nos convida a responder algo, responder uma pergunta da sua parte, Ele nos convida não porque Ele tem dúvida de algo sobre nós, mas Ele nos pergunta para que nós possamos nos analisar e para que a gente coloque para fora aquilo que a gente necessita. Para que a gente se conheça melhor, para que a gente se entenda bem, para que a gente possa perceber realmente o que é que está lá dentro. Você já percebeu quantas vezes você, até nas suas orações, as suas orações elas se parecem um pouco confusas, porque você não sabe exatamente o que você quer, você não sabe exatamente como você deve orar, o que você fala ali, realmente não representa o que você quer falar. E aí Jesus, Ele pergunta, olha, Clarissa, o que você está precisando hoje? Para que eu possa olhar para dentro de mim, para que eu possa me interiorizar, para que eu possa entender mais sobre mim mesma. Mas o mais lindo aqui dessa história é que eu vejo em Deus, Deus aqui na terra, o nosso Senhor Jesus, eu vejo nele uma disposição tão grande em atender a um homem desprezado, a um homem pobre, a um homem que estava na beira do caminho e não só de ir lá e fazer alguma coisa por ele, mas de perguntar, Ei, o que é que você está precisando? Aleluia, glória a Deus, nós sabemos muito bem que o ser humano, ele procura sempre dar atenção, isso é bíblico, o próprio Senhor Jesus fala quando nós olhamos para as pessoas bem vestidas, chegando em algum lugar, pessoas que possuem mais bens, o ser humano, ele acaba dando mais atenção, e aí, amado, amada do Senhor Jesus, continuando aqui, Eita, Licinha, quem está aqui nas câmeras, está vendo a movimentação, mas agora papai levou, vai para lá, Licinha, vamos continuar aqui na palavra de Deus, então, amado, amada, veja que amor tão lindo, tão grande do nosso Senhor Jesus, de parar na beira do caminho e oferecer a um cego, ajuda e perguntar, o que é que você precisa, que queres que eu te faça, veja, e o Senhor faz isso porque, ele ouviu o clamor, daquele cego, uma das coisas que nós percebemos, nas Sagradas Escrituras, é, a importância que Deus, ele dá, ao clamor, do aflito, Jesus estava ali, passando, e ele parou, toda a multidão, para, atender o clamor, daquele cego, batimeu, se você quiser acompanhar, vai lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo, do número 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, Bartimeu que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos, o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou, e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, amado, amada do Senhor, Senhor, eu vejo que, nós, estamos nessa mesma condição, na condição desse cego, na beira do caminho, assentados, e nós contamos com a compaixão do nosso Deus, essa é a nossa condição, não temos nada, não somos nada, somos cegos, miseráveis, precisando gentilmente, da ajuda do nosso Mestre, completamente dependentes, da graça de Deus, somos como cegos, na beira do caminho, Bartimeu, ele estava ali assentado, mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma esperança, de mudar de vida, quem sabe hoje, você me ouve, você já perdeu, a sua esperança, aleluia, hoje Deus está dizendo a você, meu filho, minha filha, eu sou Deus, que renova a tua esperança, esperança de mudança, esperança de nova vida, você que é cego, esperança de encontrar-se um dia, com Jesus de Nazaré, para que você possa enxergar, aleluia, creia nesse encontro de Deus, na sua vida, nesse encontro de Deus, com o seu, com a sua, com os seus, aleluia, um dia o encontro acontece, o Senhor passa pelo caminho, onde Bartimeu, se encontrava ali, e aquele homem, não se importa com nada, ele grita ali, desesperadamente, só que ele começou, a incomodar alguns, deixa eu dizer, uma coisa a você, não tenha medo, de incomodar, com o teu clamor, com a tua busca, ao Senhor, quem busca a Deus, incomoda, quem clama ao Senhor, incomoda, continue firme, quem sabe, alguém até, parou aí, no meio do caminho, para dizer a você, para de incomodar o mestre, fica quieto, cala a boca, está gritando muito alto, que você possa pegar, todas essas palavras contrárias, e usar como combustível, para gritar ainda mais forte, você está ouvindo, o que eu estou falando, nessa manhã, essa palavra é para você, reúne, todas essas palavras negativas, todas essas palavras contrárias, te lembra, de todas as pessoas, que pararam, na beira do caminho, para dizer a você, ei Bartimeu, cala a tua boca, você está louco, está gritando muito alto, fica quieto, reúne todas essas palavras, tudo que te gera indignação, e usa como combustível, diga Senhor, transforma em combustível, para que eu possa gritar, ainda mais alto, e chamar a atenção, do meu mestre, foi isso que aconteceu aqui, no caminho deste milagre, a Bíblia diz, que o cego Bartimeu, gritou ainda mais alto, era ele lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca, meu irmão, está gritando muito alto, e ele, Jesus, filho de meu irmão, cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vai ser você, se te chamam de doido, seja você mais doida ainda, se te chamam de desesperado, se desespere mais ainda, mas não deixe de clamar, não deixe de buscar resposta, não deixe de buscar mudança, para a tua vida, aleluia, 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 aí Jesus para, quando Jesus escuta aqueles gritos, Jesus para, aí Jesus fala assim, chama aí, esse homem, aí foram lá agora, ó, ele mandou te chamar, vai lá, eita Deus, aí Jesus agora pergunta, o que queres, que eu te faça, aleluia, 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 eu vejo o meu Deus, parando para ouvir um clamor, de um necessitado, de um aflito, de quem não tinha nada, para oferecer aos homens, nem a si mesmo, o meu Deus é Deus, que para para ouvir o meu clamor, porque eu estou na mesma condição, desse cego, e você também, o que você tem, para oferecer, nada, aleluia, o que você tem para dar para Deus, de si mesmo, aleluia, 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 eu vejo lá em Gênesis, no capítulo 21, versículos 17 ao 20, eu vejo Deus, parando, também, para atender, outro clamor, agora o clamor, de um menino, e de uma mãe, aflita no deserto, quando acaba ali, a água da vasilha, a Bíblia me diz, que a gara, ela deixa o menino, debaixo de um arbusto, e vai para longe, e deixa o menino lá, chorando, a Bíblia, relata, que ela diz assim, eu não posso ver, o meu menino morrer, e ela fica ali, na distância, de um tiro de flecha, e a Bíblia conta, que Deus ouviu, o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou H, e lhe disse, o que é que te aflige, H, não tenha medo, Deus ouviu, o menino chorar, levante, o menino, e tome-o pela mão, porque dele farei, um grande povo, Deus, ela é Deus, que ouve o gemido, o choro, do desprezado, daquele que não tem nada a oferecer, do cego, daquele que pede esmolas, a beira do caminho, Deus, ele é Deus, que para para ouvir, o meu clamor, o teu clamor, quem sabe, você tem clamado, ao Senhor, e a sensação, é de que ele não tem ouvido, é de que nada vai mudar, de que nada vai acontecer, porque tudo continua, da mesma forma, ei, Deus, hoje, te traz, essa palavra, para lembrar, a você, que ele é Deus, que ouve a oração, do aflito, ele diz na sua palavra, lá no salmo 50, e o verso de número 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás, no salmo 34, e o verso 6, ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou, de todas as suas tribulações, hoje o Senhor renova, as tuas forças, para te dizer, continua clamando, minha filha, porque, no momento certo, eu vou parar, aleluia, hoje o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça, hoje o Senhor, ele te mostra, ele te revela, a disposição dele, em atender a tua oração, atender o teu clamor, Ele sabe, das tuas reais necessidades, mas ele quer ouvir, a tua oração, ele quer que você, olhe para dentro, de si mesmo, examine a si mesmo, e diga, Senhor, bem especificamente, eu preciso disso, Senhor, esta dor aqui, está apertando, eu não aguento mais, o que é que você, está precisando, da parte de Deus, em segunda crônica, no capítulo 1, verso de número 7, versículo de número 7, o Senhor lhe pergunta, Salomão, Salomão, o que é que você precisa? Aleluia, pede-me o que queres, que eu te dê, você lembra lá, Salomão dizendo, Senhor, me dá sabedoria, para eu guiar esse povo, aleluia, Salomão deu uma resposta, bem específica ao Senhor, ele estava precisando de sabedoria, ele queria reinar com sabedoria, ele queria ser um rei justo, ele pergunta, Bartimeu, Bartimeu, o que é que você está precisando? Fala para mim, conta, tua necessidade, ele diz, mestre, eu quero enxergar, aleluia, aí Jesus atende agora, a solicitação do cego, Bartimeu, dizendo, recupera a tua vista, meu filho, a tua fé te salvou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu quero finalizar, lendo aqui em João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, para nós orarmos juntos, a Bíblia me diz, que o Senhor, ele fará o que nós pedirmos, em seu nome, para que o Pai, seja glorificado no Filho, para a glória do Senhor, o que vocês, pedirem, eu meu nome, eu farei, diz o Senhor, você crê que o nome do Senhor, será glorificado, através de você, se você crê, diga amém, e nós já vamos orar, nós já vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor, nesta manhã, chegou o momento todo especial, eu quero que você também, deixe aqui, o seu pedido de oração, o seu que está nas redes sociais, o que queres que eu te faça, diz o Senhor, o que queres que eu te faça, coloca aí Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso de força, Senhor, eu preciso de um renovo, nessa manhã, Senhor, eu preciso de ânimo, estou desanimada, Senhor, eu preciso crer mais, na Tua palavra, no que o Senhor fala, eu preciso de fé Senhor, o Senhor está perguntando, o que queres que eu te faça, Senhor, eu preciso vencer a minha ansiedade, eu preciso vencer os meus medos, eu preciso de uma causa na justiça, como diz aqui o Tiago, o que queres que eu te faça, diz o Senhor, Senhor, eu quero ser mais constante, na minha vida espiritual, eu preciso de um estacon e surpeire. eu tenho a minha vida, eu tô fazendo! Eu estou falandoagar, eu estou falando agora, eu estou falando over de Jesus e me des Naima, eu estou falando,